gente vou mostrar pra vocês como é que extrai óleo Ipaíba é de madeira é o melhor antibiótico do mundo cicatrizante tá aqui ó aqui ó aqui ó como é que você faz você vem aqui faz o furo assim né faz o furo assim né aí colocam a faz o furo com a com a broca aquela aquele trado aquela boa e vai furando não vou chegar no miolo dele aí você coloca um caninho assim um caninho assim ai sai rapaz até 20 litros de óleo Ipaíba é o melhor cicatrizante do mundo cara então é assim que se tira óleo Ipaíba ah velho mas tá muito grossa sim muito grossa aqui ó ó que linda ai meu deus que óleo lindo que madeira linda né rapaz ó 30 metros de altura já então é linda minha raiva lá vou mostrar ela de longe também ela lá lá ela lá vou falar velho já tá ficando longe olha aquela ali é outra aquela ali é outra é mais pequenininha coisa linda né olha que paíba né ah meu velho olha que paíba aqui meu safra tem água florestal né produção de banana cara rapaz eu não consigo vender nada aqui né porque o pt da vida acabou comigo aqui o pt ah meu pt acabou comigo aqui é por isso que ele perdeu as eleições para o bolsonaro podia perder o abrigão para o bolsonaro vou valerá meu deus aqui ó aqui 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 ontem eu rocei aqui ontem eu rocei tá hein que bonito rocei tudo de meu pt mal né você não pt mal eu não gravei tudo rapaz se tudo que eu ficar acontecer aqui na minha propriedade eu gravar meu deus do céu o troço é feio então não como não não pode né não pode gravar tudo lá não pode gravar não não pode gravar tudo não não tem condições de gravar tudo não é uma que é muita coisa né se tudo que eu for gravar acontece por acaso acontece por acaso então por isso acontece por acontecer por acaso o que acontece acontecer por acaso aí acontece por acaso aí acontece por acaso tá com carniça que eu perdi lá pra cima né ah meu velho